AJ, Amaury, hoje eu estou abrindo seu programa porque eu faço a maior questão do mundo de te dar em primeira mão o meu reino. Por que que chama o meu reino? Porque eu tô dando o nome de Red Lips Kingdom. Tudo que eu sempre sonhei, desde pequenininha, todas as minhas criações estão concentradas no meu reino e é com todo o prazer e amor do mundo que eu quero abrir seu programa e a casa pra você. AJ, vai que é tua! Fala com todos os meus convidados, AJ! É tudo tão maluco aqui, maluco no bom sentido, não é? De imaginação, eu vou me sentar agora numa das poltronas de primeira classe da AA, Andressa Airlines. Vou me sentar, é um lugar que serve como AA, nós temos aqui uma comissária de bordo especial. Muito obrigado. A seguir, guarde para mim. Obrigado. Vem cá, vem cá, vem com a câmera aqui. Aqui é o escritório da Andressa Salomone, onde ela vai no dia a dia trabalhar. E nós temos, nessa coisa ótima, entra, entra com a câmera. Nós temos uma representação da Andressa, que daqui a pouquinho vai estar falando com a gente. É duro representar a Andressa. Ah, é molinho, facinho. Estou aqui na Boss Beat, na mesa dela, falando como ela, agindo como ela, talvez. Olha, olha, e esse seu batom? É um batom bem básico, de pedras, e eu uso ele para representar o meu Red Lips Kingdom. E aqui vai ser a sala de reunião. A sala de reunião não é uma representação, é de verdade. As reuniões serão realizadas aqui. Serão realizadas aqui. Aqui é a primeira classe do Andressa Airlines, onde ela fará as suas reuniões. Quer dizer que aí, depois de tudo decidido, vamos voar e já embarca. Vamos voar. Quanto mais longe, melhor. Esse ilustre bacará é um dos que vieram especialmente para poder decorar a nova casa de Andressa Salomone. Mas a parede é que me encanta. Com todos os patinhos em cada espaço, são cinco. Cinco, dez, quinze. Um infinito. Olha que legal. Eu estou chegando agora em outro ambiente customizado. Aqui é o hotel. Tudo bem? Quer dizer, no funcionamento normal da casa, você estará aqui fazendo o papel de recepcionista. Eu sou o concierge da casa. Concierge, no caso. Muito legal. O toalete feminino é esse que vocês estão vendo. Selvagem, no meio da selva. Agora eu vou checar como é que é o toalete masculino. Eu não estou precisando usar. Não, quero que vocês vejam. Que isso? Uma sereia. Verdadeira. Mas quando a gente vem fazer xixi, você fica aqui? Esse é um segredo da casa. E você quer descobrir os segredos de quem vem aqui? Eu estou aqui para descobrir os segredos de todo mundo que vem me visitar. Os melhores segredos ficam no fundo do mar. Olha que ótimo isso. Entra. Nós temos o espelho, que é absolutamente original. Uma linda sereia. Vamos ficar aqui o resto da festa da Companhia da Sereia. Qual é o nome da sereia? Ana. 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 Vai me contar o segredo? Nesse mundo da Andressa, claro, como aqui vai se vender roupas. Nós temos vários provadores. Eu vou mostrar para vocês esse é um deles. Ele é grandemente decorado com lustres bacará. E você pode ter surpresas agradáveis de encontrar Marilyn Monroe. Aqui, com todo o seu charme. Linda. Lindo. Você gosta de Marilyn Monroe? Eu sou a Marilyn Monroe. Bravo! Estou no lugar preferido de todos os ambientes. Viva! Um brinde. Um grande brinde. Um brinde aos amores. Um brinde aos anos 60. Um brinde aos anos 60. E olha quem está comendo um hamburguerzinho bem pequenininho aqui. Bruno Astuto. Viva, Bruno! Bruno, eu já descobri que a lanchonete é também o teu ambiente predileto. É o meu ambiente predileto. Eu adoro esse clima, assim, anos 50, de estação de gás, assim, posto de gasolina americano. Eu adoro. E aqui é, assim, uma copa, né? Para você fazer um lanchinho. Eu achei... Gente, é inacreditável. Mais do que a lanchonete, qual é a sua avaliação como profissional respeitado e da área, da ideia da Andressa? Porque isso aqui vai ficar ao alcance de quem vier aqui vai ver isso tudo. Vai. E eu acho, eu até falei para ela, você deveria cobrar ingresso das pessoas. Porque, na verdade, isso aqui é um grande espaço instagramável. E eu só vi uma coisa, assim, nem parecida, mas muito nesse estilo, em Harajuku, que é um bairro no Japão, em Tóquio. E é esse clima, entendeu? Você tirar foto, um espaço de explosão, de criatividade. Eu achei diferente. É diferente para o varejo você ter isso. Gostei também do banheiro masculino, uma sereia. A sereia? Eu falei, a sereia fica quando a gente fica fazendo pipi aqui, poxa, porque é uma loucura. Tubarão. Aí ela fala assim, venha, venha contar os seus segredos. Todos. Não, Mauri, tem tubarão, tem aquela cama redonda, uma coisa louca. O chão, você viu, a gente pisa, o chão se mexe, tem alguns pisos. Tem outro piso ali, só com notas de dólar. Não, você viu aquilo, o teto cheio de dólar. E se tratando de Andressa Salomone, deve ser nota verdadeira. Não, aí já pensou? Aí eu vou para lá agora mesmo, levar uma lembrancinha. O teto, isso aqui é um bacon. É um bacon, gigante. É um bacon. Gente, a Mauri, bem observado. Colher, olha isso. Eu adoro essas coisas, assim, adoro essa decoração. Eu fiquei também impressionado, assim, e eu gosto das roupas. Olha, porque a gente tem que falar de roupa, né? Porque é uma loja aqui que vende roupa. É, a pessoa vem comprar se valendo desses ambientes. Pois é, e em cada lugar, salão de beleza, nail bar, é impressionante. Não, não. O ano está acabando. Tá. Você está festejando esse ano por tudo que aconteceu ou você está amaldiçoando esse ano? Não, imagina. Perdemos muitos amigos. Nós perdemos grandes amigos, como o nosso Gugu, por exemplo. Mas, Mauri, eu vou te falar. Inclusive, eu soube do acidente por você, né? Que você que deu essa notícia e a gente ficou muito mexido. Mas eu não amaldiçoo nenhum ano. Eu acho que tudo, mesmo as experiências ruins, são válidas. E a gente vai lembrar das pessoas que se foram. Não discutiremos os desígnios de Deus. Não, vamos discutir. Nós vamos aceitar e aprender o melhor. A gente se fazer melhor. Tá animado para o ano que vem? Muito. O que mais você vai fazer? Ah, eu vou abrir um shopping novo, no meio dos jardins. O Shopping, é, do Cidade Jardim Shops. Vai ser do lado do Hotel Fasano. Vai ser em junho. Estou muito animado. Muita coisa pela frente. A gente acha que vai ser bacana, hein? Bruno Assuto. Amo você. Quero ver o Bill Halley. Bill Halley, homenagem ao Bruno. Yeah. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Well, roll my breakfast, cause I'm a hungry man. I said shake, roll and roll. I said shake, roll and roll. Batiana, aqui é o departamento financeiro. E você vai cuidar das finanças? Cuidar direitinho aqui das finanças da Andressa. Olha, temos vários Salomones aqui para todo mundo. Olha, olha. Olha quanto dinheiro tem, gente. Mostra o que é dinheiro. Mostra. Mostra o que é dinheiro. É isso. A gente trouxe exclusividade para esse evento da Andressa. A gente está imprimindo a foto das pessoas na espuma do café. E a ideia é a gente, nos eventos mais exclusivos, a gente levar essa tecnologia aí. Ô, Bia, tudo bem? Tudo bom, Maurinho. Olha a Bia como está elegante. Bia, aqui está uma sorveteria. Isso mesmo. Aqui é a nossa sala de doces. Na verdade, é a nossa sala de bordado. A Andressa idealizou para que a cliente tivesse uma experiência muito especial na hora de escolher o seu cristal. Ela realmente pega, ela escolhe o cristal dela como um baleiro. Ela escolhe, põe no saquinho e seleciona. Leva até as doceiras, que são nossas bordadeiras. Estão aqui. Alô, vem para cá. Vem um pouco aqui para cá, só para mostrar para vocês. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom. Boa sorte. Boa sorte. Está escondido. Levanta. E elas podem... A gente pega o saquinho, escolhe todas as pedras da nossa preferência. Isso mesmo. Aí vai para os meninos, para as meninas. Isso mesmo. E a cliente pode acompanhar a peça sendo feita. O bordado é um dos nossos principais trabalhos aqui no ateliê. Então as clientes amam acompanhar. E olha o sorvetão do lado da reca lá. Aqui tem sorvete aqui. Aqui tem sorvete sempre. No dia a dia, a gente tem a máquina italianinha de sorvete, para a cliente vem e ficar com vontade. Aqui não há uma máquina de algodão? Algodão doce também. A gente tem algodão doce, sorvete, chiclete, bala. Lollipop, Lollipop. Oh, lolly, 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 pop, lolly, pop Oh, lolly, 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 pop, lolly, 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 pop Call my baby lollipop, tell you why Cause kiss is sweeter than an apple pie And when he does a shaky rock and dance Man, I haven't got a chance I call him lollipop I call him lollipop Olha, alegria pelo aniversário da Andressa Pelo sucesso Pelo sucesso da noite Aqui a Andrea, que é mãe da Andressa Olha, eu acho que não há palavras para descrever o ineditismo que você criou Parabéns, Andressa Obrigada, AJ Eu, assim, todo mundo fala Ai, como você criou o AS Kindle ou o Reddits Kindle É uma coisa que eu saí de cliente, eu tô atrás do balcão agora É um conceito novo Que hoje tá sendo devidamente apresentado E o desfile, vocês viram, tem tendências aí que eu adorei, adorei Bom, eu tenho orgulho da minha filha, é um exemplo, uma moça jovem, põe a mão na massa, não dorme, ela batalhou e eu fico muito emocionada que no aniversário dela ela consegue, ela consegue tudo, tudo É linda, linda É pra se emocionar mesmo Agora, atenção Para de chorar, né, AJ? Para de chorar A tendência das calcinhas expostas, eu adorei Você gostou, AJ? Muito A gente tá num... eu acredito muito em conspiração, eu acredito em muita coisa, né, eu acho que tudo é uma somatória É contido e é sexy Exatamente Porque as pessoas, a cintura é alta, não sei se você reparou, mas a calcinha é mais alta do que a cintura Ótimo Parece cobrinho É o sexy sem ser vulgar Adorei, sabe o que eu adorei também? As etiquetas, o sapato É, Andressa é muito à frente De tudo Quero usar, também quero usar, não tem pra homem Não tem pra homem Tem, você viu quantos homens filaram? Eu sempre faço pra homem, né, não tem homem, mulher, nem estação É unissex, é atemporal, é eterno E eu sou muito grata porque a Andressa tomou coragem e tudo que também começou com você, né, Mauri? É Me orgulho muito disso AJ é o pai de todas as coisas Isso é o que aconteceu Viva Andressa Viva você, AJ Fala bem, querida Pois quis você seja sempre essa pessoa autêntica que você é Viva! O Renato Torquato, que vocês também conhecem Renato, tô vendo o quarto da Andressa Me chama atenção o teto Me chama muita atenção o teto É maravilhoso, né, eu acho que todos esses elementos, né, são muito diversos Mas se complementam, né, você vê que ela tem essa fantasia, mas tem uma coisa romântica misturada, né Sim Então essas bolinhas, né, isso é muito lúdico, assim, eu acho que é super divertido Esse lustre bacará, né, esse lustre bacará Mais um dos bacarás da casa É, incrível, que dá também aspecto luxuoso, né, pro ambiente É, e toda essa questão do neon, né, que traz essa coisa retrô, lembra às vezes Las Vegas, mas com flores ao mesmo tempo Você viu o abajur de urso? Olha o abajur, aqui, não sei se vocês estão entendendo, um novo ponte da Andressa que vai funcionar com todos esses ambientes Sim, sim E com todas essas performances que vocês estão vendo, é bem legal Exato, adorei, adorei Está encerrando o ano, feliz? Feliz, feliz, projetos novos aí, bem feliz, bastante trabalho como sempre, né Vamos para o que vem Vamos embora Hugo Salomone, salute, viva Prazer em revê-lo, viu? Prazer em revê-lo também O Hugo Salomone, é pai da Andressa Junto com a Andréa, todo mundo sabe, ele está aqui justamente orgulhoso Ele está me contando que tudo isso que nós estamos vendo aqui Demorou um ano para ser concebido E é tudo a cabeça da Andressa, sua filha, bem legal Ela trouxe várias coisas na mala da Europa, dos Estados Unidos e do Nordeste Beba, Hugo, parabéns Obrigado, viu? Esse ano termina, você como um dos mais importantes empresários brasileiros Termina com o Brasil devendo um pouco para todo mundo Olha, eu acho que não Eu, nos shoppings, teve uma melhora Segundo ao shopping, associação dos lojistas Eles não estão reclamando Quando os donos de loja não reclamam é porque está bom Então você acha que ainda... Vai melhorar Vai, mas está melhorando E a sua expectativa para 2020? Vai ter um PIB aí de 1.82 Já é alguma coisa Tenho certeza Viva a força empresarial de Hugo Salomone Viva a força empresarial de Hugo Salomone Viva a força empresarial de Hugo Salomone E aí Viva a força empresarial de Hugo Salomone